Com uma vida sempre tão agitada, será que temos mesmo liberdade? Podemos realmente afirmar que somos livres para fazermos o que nos dá vontade? Se pensarmos mais profundamente, podemos ver que nossa autonomia é bem restrita e condicionada. Com horários estipulados para cada atividade, ainda temos que nos vestir e falar de acordo com cada ocasião, pois não queremos ser hostilizados por alguns olhares intimidantes. Em um mundo regrado pelos padrões, ficar fora deles pode às vezes custar muito caro. Ser magro, acordar cedo, fazer hora extra, comprar aquela roupa, fazer dieta, estamos rodeados de convenções que nem sempre se encaixam em todo o mundo. Mais importante que seguir o que muitas vezes está imposto, é perceber a melhor maneira de se inserir sem ser prejudicado. Olhar intimamente para dentro e conhecer o que de fato nos faz felizes, pode ajudar a perceber qual o melhor caminho que se deve seguir.